Numa distribuição Flashstar, o 18º Anjo, versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Do livro de Isaías, capítulo 14. E Deus disse para Lúcifer, o anjo abandonado. Oh, Lúcifer, filho das trevas, ser enviado à terra e banido de meu reino. E Lúcifer respondeu, um dia eu subirei ao paraíso. Um dia eu me lançarei acima das estrelas de Deus. Um dia serei como o mais eminente. Este dia... O dia de Lúcifer está chegando. Já estou chegando. Cinco séculos atrás, nós recebemos nosso primeiro sinal. O relógio astronômico foi construído. Seu propósito é anunciar ao mundo a data do retorno de Lúcifer. O Inventor tentou destruir seu trabalho, pedindo a proteção de Deus da ira de Satanás. Mas no final, Deus não conseguiu deter Satanás. O relógio começou a funcionar. Iniciou-se a contagem. Relógio astronômico anuncia a volta de Satanás. Boston.